Responda rápido essa questão. Juntos temos R$ 1.000,00. Você tem R$ 950,00 a mais que eu. Quanto eu tenho? Letra A, B, C ou D? Vou resolver com você. Vou chamar de X e Y os nossos valores. X mais Y, nós temos R$ 1.000,00. E eu sei que tem R$ 950,00 a mais que eu. Então a diferença de X menos Y é igual a R$ 950,00. E agora, professor? E agora você bota R$ 50,00. Dá para fazer um sistema linear aqui com duas equações. Vou somar as duas. E olha o que vai acontecer. O Y vai sumir. Eu vou ter 2X é igual a R$ 1.950,00. Somei o X com X e o R$ 1.000,00 com R$ 950,00. Então aqui vai ficar X é igual a R$ 1.950,00 dividido por 2. E agora, professor, quanto vai dar essa conta aqui? R$ 1.950,00 dividido por 2. R$ 1.950,00 dividido por 2. Aqui vai dar 9, né? 2 vezes 9 dá 18, sobe 1. Aqui vai dar 15. R$ 15,00 aqui vai dar quanto? Vai dar 8, né? Não, vai dar 7. 7, 2 vezes 7, 14. Vai sobrar 1, vai dar 0. R$ 975,00. R$ 975,00 é quanto você tem, né? Que tem R$ 950,00 a mais. Mas como a soma tem que dar R$ 1.000,00, então eu tenho R$ 25,00. E observe que deu certinho. A soma deu R$ 1.000,00 e a diferença deu R$ 950,00. Então gabarito, letra A. Ah, meu cu.